Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje trago a orientação aqui para o relatório do estágio na educação infantil voltado para o curso de pedagogia das instituições Unopara e Anguera e também a Uniderp mas aí vai depender, talvez isso também sirva para a sua instituição mesmo que seja uma instituição diferente o modelo adaptado geralmente é uma forma de se poder simplificar e ofertar o estudo sobre o funcionamento da instituição escolar o funcionamento do ensino metodológico dentro da sala de aula o papel do professor, o papel do diretor para compreender sobre essas características de forma à distância então é isso, vou falar para vocês logo que o modelo simplificado adaptado é bem melhor que o modelo tradicional mas caso vocês queiram fazer o modelo tradicional do estágio tudo bem, a documentação vocês irão encaminhar é algo mais burocrático porém na hora de enviar, mesmo que tenha um modelo de relatório tradicional não serão aceitos, serão aceitos apenas o modelo adaptado mesmo que você encaminhe toda a documentação o modelo aceito será apenas adaptado eu falo isso porque já aconteceu comigo eu elaboro também, quando eu encaminhei pediram para reformular para o adaptado então assim, você vai fazer o estágio mas a documentação que tem que ser aceita será apenas o adaptado o estágio adaptado à pandemia, ao Covid-19 isso, eu baixei aqui, fiz download dessa orientação para mostrar para vocês e desse daqui também tem muita gente que fica emburda, meu Deus, o estágio é muito extenso gente, não é vou mostrar para vocês na educação infantil, ele é bem mais simplificado essas informações aqui, vocês irão preencher com seus dados e chegando aqui, eu já fiz para ficar mais fácil mas você pode apagar tudo que tiver componente do relatório de gestão porque esse vai ser o último então, eles fizeram esse modelo aqui para ser o mais simplificado aí o aluno mesmo apaga o que não for do estágio dele compreenderam? e da regência também quando for anos finais do ensino fundamental, vocês apagam só deixa quando servir para os dois tipo regência e gestão quem servirá para os dois quando tiver regência e anos finais do ensino fundamental, você apaga ensino médio, você apaga e gestão, você apaga então, o que vai compor aqui? a introdução para a educação infantil leituras obrigatórias projeto político pedagógico também vai ter aqui os temas transversais da BNCC atuação do professor isso é inter-relação com a equipe administrativa e pedagógica metodologias ativas, né? planos de aula, que serão dois e as considerações finais e referências somente isso após isso, vocês só irão atualizar aqui o sumário aí vocês vão aqui atualizar e depois de retirar essa frase atualizar a CAM já atualizou, ficou somente o que é para ser feito e vou deletar essa informação prontinho agora vamos aqui para compreender o que deve ser feito em cada etapa dessa então, aqui no plano de trabalho da educação infantil é só vocês clicarem e vai direto então aqui, tem a ordem do que você deve fazer ler os textos, que é das leituras obrigatórias ver a questão da estrutura do projeto político pedagógico da BNCC metodologias ativas gente, é muito tranquilo esse estágio, tá? não falo assim porque eu já desenvolvi mas é porque ele é bem mais simplificado que o outro já elaborei com o outro há muito tempo e vejo como ele é muito burocrático em relação aqui às perguntas eu peço a vocês para não esquecerem não esqueçam de colocar essas perguntas noteadoras aqui sobre o projeto político pedagógico vocês devem copiar essas perguntas para serem respondidas copiem ela e também copiem essas perguntas aqui voltadas para a questão da equipe pedagógica aí, educação infantil tá aqui, aí vocês vão lá e copiem também essas perguntas para colocar, aí vocês colam e respondem copiou, pergunta-resposta pergunta-resposta e pergunta-resposta aí devem ter pessoas que ficam com dúvida ah, mas uma página e-mail serão as respostas? não, já é pergunta e respostas que tem que passar de uma página e-mail então é muito tranquilo e aqui também, ó tem um outro aqui deixa eu ver se eu não me engano é sobre isso a transversalidade então, sobre a questão do BNCC vocês também devem colocar as quatro questões tá elas servem para todas as etapas aí vocês irão copiar e colar também no passo que nós formulamos aqui do UORG e o restante é só a orientação do que deve ser feito então, aqui, ó tá tudo organizadinho vamos começar na introdução você deve abordar primeiro que o estágio é direcionado à educação infantil vai falar sobre as etapas desse estágio né a importância do projeto político pedagógico as bases da BNCC os planos de aula que você irá abordar meia página já é o suficiente para a introdução não precisa estender esse assunto né até meia página a uma já te dá ali a possibilidade de reduzir textos e tempo nas leituras obrigatórias vamos aqui para o download que eu fiz que está aqui na área de trabalho aqui, artigo de estudo da educação infantil nesse daqui em específico vai ter você vai ter que fazer um resumo de até uma página e meia vou até verificar aqui que tem tempo ah tá o papel do professor e do ensino na educação infantil você vai ter que relatar como é esse processo a partir dessa leitura vocês podem acrescentar essas citações também tá sempre respeitando o formato da regra da BNT é uma citação direta com mais de três linhas tem que ser recuada a quatro centímetros respeitando sempre a estrutura do trabalho tá então assim pode ser texto corrido e também pode adicionar citações para você reduzir o seu tempo na elaboração eu gosto de fazer isso porque aí você coloca a citação e não precisa encher uma página e meia só de resumo você pode complementar com o embasamento teórico é isso falar sobre o papel do professor e do ensino na educação infantil com até uma página e meia podendo usar citações desse mesmo artigo tá vamos aqui agora para me mostrar para vocês o próximo passo tá aqui depois das leituras vai ter o projeto político pedagógico as questões que eu falei para vocês aí ele vai falar o que é o PPP e qual a sua importância deste documento para o ambiente escolar esse aqui já é atividade B voltado para a estrutura do projeto político então você vai falar que o projeto político pedagógico é um documento essencial para o desenvolvimento das atividades dentro do ambiente escolar né no que é formulado o plano anual você vai citando a necessidade do projeto político pedagógico tanto dele né quanto a forma que ele serve para orientar as atividades dentro da instituição não somente pedagógico mas nele vai acontecer também os direitos e deveres de alunos, professores e toda a equipe que ali né ali trabalha aí depois a segunda questão aí ele fala sobre a BNCC que é o documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem se apropriar na educação básica sendo assim todas as escolas devem organizar seu currículo a partir desse documento com base na leitura que você realizou como as competências gerais da educação básica se interrelacionam com o PPP então aí você pode pesquisar principalmente né no Google competências gerais da educação básica e depois relacionar esse resultado com o projeto político-pedagógico que você acabou de abordar que ele é um documento essencial para o desenvolvimento das atividades dentro do ambiente de ensino agora na parte de avaliação e aprendizagem fala que é um elemento crucial no processo de ensino e de aprendizagem né aí vou adiantando aqui com base na leitura que você realizou do PPP de que modo a escola apresenta o processo de avaliação quando ele fala sobre o processo de avaliação ele está dizendo aqui sobre a condição que a instituição propõe para analisar os rendimentos escolares então avaliação da aprendizagem você vai falar que pode ser de método na educação infantil não se utiliza método quantitativo né somente caráter qualitativo na questão de avaliação do desenvolvimento da criança no processo maturacional de suas habilidades não envolve método qualitativo aí você vai falar assim atividades em grupo as atividades individuais são essas características que vocês irão abordar dentro do quesito 3 né da questão 3 aqui vamos adiantando aqui também gente eu estou com um pouco depressa porque eu estou tentando gravar mais outros também né sobre os demais estágios que para mim estava bem corrido esses dias na atividade C vai falar sobre a atuação do professor finge que eu estou copiando e colando lá no Word mas vocês já sabem né só copiar e colar as questões voltando para a educação infantil eles pedem aqui na questão 1 para apontar 3 atividades que fazem parte da rotina do trabalho do professor explicar como essas atividades devem ocorrer então você tem que pensar nas atividades do professor dentro da educação infantil então seria o acompanhamento do aluno sobre as atividades desenvolvidas questão 2 exemplifica de que maneira a equipe pedagógica pode orientar o professor tendo como referência a utilização do projeto político pedagógico e da proposta curricular então você vai pensar aqui como a equipe pedagógica poderá mediar né as possibilidades para que o professor consiga desenvolver e utilizar o projeto político pedagógico dentro da sala de aula então vocês irão falar sobre os principais métodos de ensino que estão sendo desenvolvidos dentro da instituição quais geram mais rendimentos então a equipe pedagógica tem o papel de oferecer possibilidades que sejam mais eficazes para o desenvolvimento das atividades por exemplo brincadeiras lúdicas vídeos eles vão inserir né e apresentar possibilidades mais eficazes para que a metodologia do professor dentro da sala de aula seja mais efetiva né para o rendimento maturacional da criança enfim você vai apresentar possibilidades quanto a isso e na questão 3 ele remete sobre a contribuição da equipe administrativa para com a equipe pedagógica então você vai citar sobre a questão da impressão de provas os informativos comunicados lançamento de notas nos boletins online todo esse processo que eles auxiliam para o desenvolvimento das atividades dos professores em sala de aula né essas contribuições em seguida temos aqui deixa eu ver sobre o BNCC então tem as questões que vocês não podem esquecer de colocar e assim tem pedem para você ler né mas vocês podem pesquisar sobre o que é transversalidade no Google a partir da resposta vocês reformulam a resposta a partir daquela e depois eu falo sobre a importância de trabalhar essas transversalidades dentro da sala de aula dentro da escola como um todo também na questão 3 eles falam sobre o que pode ser trabalhado né a partir da transversalidade dentro do curso de pedagogia por exemplo então você pode citar pode trabalhar meio ambiente sociedade dentre outros e falar o porquê desses desses contextos né para a educação aí vocês vão falar em seguida o que apresenta a metodologia de trabalho para o desenvolvimento das TCTs aí vão falar sobre os pilares então vão pesquisar os quatro pilares da transversalidade e depois da resposta vocês irão falar sobre o porquê dessa metodologia escolhida né porque desses pilares para o desenvolvimento das atividades em sequência temos a questão é que fala sobre metodologias ativas dentro do contexto da metodologia ativa eles dão uma situação problema né no qual você tem que entender qual seria a melhor metodologia a ser escolhida para desenvolver as atividades melhorar e reduzir aquele impacto no ambiente né seja no desenvolvimento das atividades que não estão sendo realizadas porque os alunos estão ficando cada vez mais desinteressados estão vendo o processo de evasão então pelo menos né o mais indicado seria a escolha de sequência didática no qual você vai oportunizar o aluno para desenvolvimento de atividades gente lembrando que eu não concordo nem com essa parte aqui no relatório porque isso aqui seria mais direcionado pela situação específica para os anos iniciais e finais e médio né não educação infantil porém tá aqui né a gente vai fingir que tá tudo ok então você vai apresentar a sequência didática na metodologia ativa da sequência didática a partir de situações problemas no qual o professor vai possibilitar o aluno ter autonomia para a resolução das questões né a busca de soluções para o que foi solicitado em sala de aula isso irá reduzir muito né porque vai aumentar a interatividade vai aumentar o espírito de digamos assim o espírito coletivo né para desenvolvimento principalmente em atividades grupais então isso seria a resposta mas isso não preenche uma página e meia então vocês terão que pesquisar aqui referenciais teóricos suficientes para o desenvolvimento né então vai pesquisar o que seria metodologia ativa a importância da sequência didática em sala de aula colocar artigo pdf ou tcc para poder complementar a metodologia ativa que seria a atividade e em sequência teremos aqui os planos de aula e assim gente é muito fácil aí vocês falam ah Návila mas eu não consigo desenvolver a tabela eu não consigo colocar essa tabela lá vocês podem fazer de outra forma também conta que é quantitativo de linhas ó você vai aqui bem fácil não precisa ficar igual finge que aqui é plano de aula aí vocês vão aqui inserir tabela inserir tabela vamos colocar colunas duas e linhas onze pronto aí vocês podem colocar e mesclar também para colocar identificação aqui ó selecionou botão direito mescla a célula já coloca identificação aqui não melhor plano de aula identificação mescla também aí vocês já começam né aí aqui deixa eu retornar por exemplo aí vai colocando coloca recurso de um lado a resposta né que seria no outro finge que tá em ordem galera aqui é só para adiantar mesmo processo e aí vai ficar bem mais fácil tá então assim vocês têm que escolher temas que serão desenvolvidos com crianças de zero a cinco ou melhor de imagina de três a cinco anos que já teria possibilidade de desenvolver atividades mais rentáveis né para o processo maturacional de suas habilidades então aqui vocês irão especificar a disciplina não vai ser disciplina vai ser campo da experiência série jardim dois por exemplo turma única ou turma B período vespertino matutino vespertino matutino não tem como e o conteúdo que você irá desenvolver qual será o conteúdo vai falar sobre meio ambiente educação inclusiva então aqui vocês irão colocar essas informações e o objetivo geral vai ser o objetivo porque da escolha dessa temática se eu vou falar sobre o meio ambiente eu vou falar com o verbo sempre utilizar verbo aí eu vou falar favorecer o desenvolvimento do processo de conscientização das crianças a partir do ensino sobre a preservação da natureza e a partir dessa temática eu vou ter que especificar então auxiliar na compreensão sobre educação ambiental promover ações de prevenção do meio ambiente e vai colocando essas questões sempre utilizando o verbo então aqui nos objetivos vocês irão citar eles estão até dando um exemplo aqui mas é bem mais fácil o objetivo geral vai ser ensinar por exemplo sobre preservação da natureza objetivos específicos serão três falar dentro do objetivo geral que seria promover a conscientização ambiental intensificar ações de preservação do meio ambiente e assim por diante metodologia será como essas atividades serão desenvolvidas vocês podem colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto momento primeiro momento haverá o processo de digamos assim assistir um vídeo voltado para um desenho animado que fala sobre preservação do meio ambiente segundo momento chamar todos os alunos para um debate sobre o que houve a criança já é difícil então vai falar sobre aqui possibilidade de identificação das das principais características que passou dentro daquele desenho dentro daquela animação para facilitar o conhecimento das crianças e assim por diante até concluir os cinco momentos recursos o que será utilizado pendrive dvd data show tudo você deve citar avaliação nunca será de caráter qualitativo então por meio de caráter qualitativo através de atividades em grupo né ou individuais e referências que você utilizou mesmo que você inventou isso você tem que tirar de algum lugar então busque uma referência sobre viu concluir terá as considerações finais após o plano de aula vocês já irão colocar considerações finais e falar sobre os resultados obtidos gente basicamente é falar sobre a importância que esse relatório de estágio teve para o seu desenvolvimento né habilidades como acadêmico em pedagogia para compreender mais sobre o desenvolvimento das atividades dentro da educação infantil né como é o processo da equipe pedagógica administrativa o docente atuando juntamente com a criança né com os alunos então assim vocês irão falar sobre isso e falar um pouquinho sobre o que você descreveu em cada etapa sobre projeto político pedagógico BNCC só um resuminho básico meia página já é o suficiente tá espero que tenha ajudado vocês porque eu tinha postado um vídeo anterior né que está um pouquinho mais antigo mas esse aqui eu pensei em gravar de forma mais sucinta possível para que vocês consigam compreender como é o procedimento de elaboração deste relatório então fiquem com Deus aguardo vocês no próximo vídeo tá um beijão e até mais